E o Ministério da Previdência vai antecipar o pagamento de todos os benefícios para aposentados e pensionistas que moram em cidades atingidas pelas enchentes e que tiverem o estado de calamidade decretado pelo governo federal. Essa medida foi colocada em prática no ano passado, quando Pernambuco e Alagoas foram atingidos pelas enchentes.